Os acordos de Lusaka. Lusaka é a capital da Zâmbia, então é nesse lugar onde aconteceram os acordos de Lusaka. Quem assinou esses acordos? O acordo de Lusaka foi assinado pelo governo português e a guerrilha da Frelimo. Estamos a falar aqui que este era o fim, era o fim do governo português, do governo de 500 anos de dominação colonial portuguesa em Moçambique. Moçambique era nesse caso província ultramarina de Portugal, porque este estatuto de província ultramarina foi adotado quando Portugal já não queria dar independência ao nosso país, dizendo que moçambicanos eram também portugueses, então tratava-se apenas de uma província de Portugal. Então, mas nesse dia, dia 7 de setembro de 1974, então era o fim deste todo o drama, deste todo o cenário. Durante esta semana, o nosso país testemunhou mais uma vez a passagem do dia 7 de setembro, dia dos acordos de Lusaka, também conhecido como dia da vitória. Os acordos de Lusaka foram assinados entre o governo português e a Frente de Libertação de Moçambique, movimento nacionalista que desencadeou uma luta de 10 anos pela libertação nacional. Estamos a falar aqui de uma luta que durou 10 anos, primeiro vamos falar aqui do início desta luta, essa luta iniciou-se depois de tentativas falhadas de que a independência se alcançasse de uma maneira pacífica. Não é só Moçambique, que estava em uma luta contra esta potência, Portugal. Então, também estavam em luta contra Portugal, Angola, Guiné-Bissau, assim como Cabo Verde. Esses países estavam todos a lutar pela autonomia, pela independência, mas Portugal não aceitava. Portugal tinha um termo que dizia que estes todos os países eram apenas províncias ultramarinas. Por isso, não poderia conceder nenhuma independência a estes países. Então, por essa mesma razão, houve então esta luta na tentativa de, com o objetivo de conseguir autonomia, uma vez que Portugal não aceitava vias pacíficas. Isso levou à formação de movimentos como Frelimo, em Moçambique, MPLA, em Angola, UNITA, em Angola também, e PAIGC. Esse PAIGC estava, então, a dirigir a luta de libertação em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Então, estes todos os movimentos estavam a lutar contra a hegemonia portuguesa. Voltando ao caso moçambicano, no Acordo de Lusaka, houve muitas cláusulas, mas aqui vamos falar de duas cláusulas importantes. A primeira cláusula foi a de transferência de poderes ou soberania que esta potência tinha em Moçambique. Então, a segunda cláusula era a proclamação da independência. A proclamação solene da independência, que foi, nesse caso, nós sabemos que isso só foi possível no dia 25 de junho de 1975. Coincidentemente, o dia em que se fundou o partido Frelimo. Então, é melhor, nós estamos a pedir aqui, que se inscreva, que se inscreva onde? Neste canal Luz Verde, é? E para que não perca outros vídeos, aqui sempre vamos falar sobre atualidades e vamos explicar alguns assuntos que talvez não são de conhecimento comum, não é de conhecimento público, mas nós vamos ir a fundo investigando esses temas. Vamos investigando e trazer para os nossos espectadores, para os nossos inscritos, para as pessoas que visualizam os nossos vídeos. Então, não esqueça, nesse caso, de dar um like a este vídeo, não esqueça também de se inscrever a este canal e dar um comentário. Qual outro tema que gostaria, por exemplo, que se tratasse neste vídeo, mas não se tratou? Então, pode, nesse caso, pôr nos comentários. Também gostaria que este tema, a próxima vez nós vamos tratar deste tema.